Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E olha só, podemos estar diante de um substituto do Bitcoin e das criptomoedas Lançado pelo governo norte-americano Então vamos entender exatamente o que está acontecendo, bora lá É galera, parece que essa crise não vai acabar assim tão cedo E o que os grandes investidores estão fazendo? Buscando segurança lá na terra do Tio Sam Mas sabia que a gente aqui do Brasil também consegue diversificar o nosso capital E investir em ações americanas mesmo tendo pouco dinheiro? Isso é possível porque aqui em Terras Tupiniquins Atua uma empresa chamada Pesfolio Que justamente dá essa moral aí pra nós brasileiros Permitindo que a gente invista lá na gringa E isso sem chateação, sem burocracia E o mais legal, quem usar o nosso link aí pra se cadastrar Que vai estar na descrição Vai ter 10% de desconto nas taxas de corretagem Então bora lá Bem pessoal, então após esse recado aí referente a Pesfolio Vamos falar a respeito desse grande substituto do Bitcoin e das criptomoedas Bom, sabemos que existe uma superioridade do Bitcoin De muitas criptos Em relação ao sistema financeiro atual que vivemos Então hoje o Estado imprime dinheiro de maneira indiscriminada Então ele é quem decide a impressão Ele é quem faz a impressão Ele é quem audita essa história toda Ele muda as regras do jogo quando ele quer E a gente viu aí a descentralização como uma solução pra quebrar tudo isso Sem contar que muitas vezes o Bitcoin e as criptomoedas Facilitam muito a vida das pessoas Porque são ativos que trafegam de uma maneira mais rápida Do que o dinheiro em sua forma tradicional E também você tem transações extremamente mais baratas Pela média do que acontece no mundo Mas aí é que tá Aqui no Brasil começou a circular o PIX Então veja bem Não resolve todos os problemas Mas em relação a velocidade de transferência e custo Bate muitas criptomoedas E assim, em relação a transferência, né Na verdade, serve muito bem Porque mesmo que tenha uma criptomoeda que seja a transação em meio segundo Pô, meio segundo pra cinco segundos não é algo absurdo, né Então o PIX é praticamente instantâneo Então assim, qual que é a diferença, né Pra gente, né Pro nosso dia a dia Trabalhar com PIX ou trabalhar com criptomoedas Em relação a velocidade? Nenhuma E olha só Daí a gente sabe que em resposta a tudo isso O Estado começou a lançar Começaram a lançar a CBDCs Então a gente tem a CBDC aqui no Brasil O Real Que foi Que seu White Paper foi lançado em 2017 Tá, então Você vai ver o próximo governo que a gente tiver Seja É Bolsonaro Seja Lula Seja o que for que você imaginar Provavelmente Esse próximo governo vai lançar A moeda brasileira A CBDC brasileira A China já tem a sua própria CBDC Os Estados Unidos já estão desenvolvendo A CBDC deles A Europa já tá desenvolvendo Então assim Rapaz Você Juntar O PIX Com a CBDC Você praticamente Vai derrubar aí Metade desses projetos De moeda De criptomoedas Que tem por aí Então será que o mercado cripto Consegue sobreviver a isso? Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou ler um trecho aqui De uma matéria Do Do Jovem Pan E logo em seguida A gente vai fazer alguns comentários A respeito E entender a situação Enquanto isso Se você não deu like Já dá like aí agora Dá essa força Isso ajuda demais E É sério Muito bom Eu fico muito feliz Se você puder fazer isso Embora eu não sei exatamente Quem é que fez Só se você comentar Eu dei like Eu vou conhecer O seu login No Youtube Bom Vamos lá Então O Federal Reserve O FED Banco Central dos Estados Unidos Está estudando O lançamento De um sistema De pagamento instantâneo Semelhante ao PIX A informação Foi dada pelo Wall Street Journal Que diz que O modelo Pretende modernizar A infraestrutura De pagamentos Em tempo real Atualmente Existem iniciativas Privadas De transferências Instantâneas Mas A ideia Do Banco Central É de que O FED Now Nome da ferramenta Permita Transferências Instantâneas Com custo Menor E maior Eficiência Em comparação Com as versões Privadas O sistema Foi aprovado Pelo Federal Reserve Em 2019 Então aqui A gente teve Bitcoin Surgiu em 2009 Torou a sua Primeira alta Em 2017 E em 2019 O Federal Reserve Já criou Uma solução Para resolver Essa história De moeda Além Ao mesmo tempo Estão desenvolvendo CBDC Mas olha só Mas ainda não Foi implantado O PIX foi lançado Pelo Banco Central Do Brasil Em novembro de 2020 E se tornou O principal Meio De pagamento E transferência Da população Superando ferramentas Como DOC E TED Até 31 de julho Já haviam sido Registradas Mais de 478 Milhões De chaves Dentre as principais Vantagens São as funcionalidades 24 horas por dia 7 dias por semana E a ausência de taxas Nas transações Bom pessoal Então assim O que a gente vê A respeito disso A gente vai ver Uma moeda Em sua versão digital Tal como Funciona O Bitcoin E a gente vai ver Uma transferência Pelo menos A nível mundial Uma média de transferência Que seja Ou gratuita Igual aqui do Brasil Ou extremamente Mais barata E algo instantâneo Algo rápido Então assim Eu sinto muito Dizer isso Sinto de verdade Mas Algumas Das funcionalidades Em torno Das criptomoedas Que dariam vantagem Diante da moeda Fiduciária Estão caindo por terra Ah Mas então Isso significa Que você é a favor Da moeda fiduciária Não Você é a favor Do estado Não Você prefere A moeda do estado Do que as criptomoedas Não Mas então Bom Vamos lá Eu estou pensando Assim No uso No dia a dia Tá E criptomoeda Infelizmente Só vai funcionar E só vai pra frente Se Chegar Chegar um momento Em que você puder Atravessar Rua e comprar Pão na padaria Tá Especificamente Esse produto Pão Na padaria Com Alguma criptomoeda Decentralizada Se Não for possível Isso Não vai pra frente Não vai pra frente Gente Pode escrever O que eu estou dizendo Aí O que vai De fato Levantar o mercado É a usabilidade Tá Então os governos O estado Tá perdendo espaço Esse padrão De economia Que temos Tá perdendo Muito espaço Mas O que acontece É que Eles não vão Desistir sem lutar Existem diversas Desvantagens ainda Durante o uso Da moeda estatal Mas vejam só Eles estão compensando Algo Que poderia ser Suprido pelo bitcoin No futuro Isso vai virar Tendência mundial Vai ter o PIX Na Inglaterra Vai ter o PIX Na Europa Vai ter PIX No mundo todo O negócio vai ser A nível mundial Vai ter CBDC A nível mundial Vão ter um Um país ou outro Aí no máximo Que não vai aderir A CBDC Enfim Mas assim Cara Vai ser um Valor ínfimo Tá Então Então assim Muito da usabilidade Das criptomoedas Acaba caindo por terra Por aí E eu penso aqui A gente junta Esse cenário de baixa Com uma rápida Implementação De CBDCs E PIX Pode ser que a gente Não tenha mais Bitcoin a um milhão Igual a gente imaginava Igual a gente Claro Projeção pra 10 anos Mas Pode ser que a gente Não veja mais Um negócio desse E aí E se realmente Ficar pau a pau Bom Ainda assim Você fala Ah mas É A gente Tem que fugir Do governo O governo Ele Cobre impostos Da gente Gente Vamos ser sinceros A maior parte da população É insatisfeita Pelo molde Ao qual O governo Existe E trabalha Mas as pessoas Estão dispostas A lutar Contra isso A gente tem Toda essa ideia Essa causa Libertária E tudo mais Mas A gente Tem que entender Que nem todo mundo Tá disposto A parar Pra pensar A maior parte Das pessoas Tá disposta A só passar Por essa vida Trabalhar Ganhar dinheiro Aposentar Ter uma casa Ali pra alugar E viver Dessa renda Já era Tá ligado A maior parte Das pessoas Não tá nem aí Pra nada Só empurra a vida Com a barriga Sabe Então O padrão médio Não só do brasileiro Mas do cidadão mundial É um padrão Bem baixo O libertarianismo Pra você pensar Em libertarianismo Você tem que Você tem que Ter um pouquinho Menos de preguiça Do que a média Pra você começar A entender o libertarianismo E ver como Que a coisa funciona Então Assim A preguiça mental É um negócio Muito grande E daí Você tem O Estado Que pode Através Da moeda tradicional Rastrear o seu dinheiro Ou seja Saber quanto dinheiro Você tem O Estado Consegue bloquear O dinheiro Dentro da sua conta E ele até consegue Tirar o dinheiro Da sua conta Se ele quiser Com criptomoeda Isso não é possível Mas aí é que tá As pessoas Elas Fazem A troca De sua liberdade E sua privacidade Pela suposta Segurança Que o Estado Vai trazer Então O que eu quero Trazer aqui pra vocês Que eu quero mostrar É que podemos Estar diante De uma nova Realidade Sabe Eu lembro Por exemplo Que eu acreditava Com muita força Na moeda Adacardano Eu apostava Todas as minhas Fichas nessa moeda Era Bitcoin Adacardano Bitcoin Adacardano Só que daí Velho Vou ser sincero Surgiram Outros projetos Que faziam Tudo Que a Adacardano Faz Através de Modos diferentes Mas ela Atendia Os problemas Que a Adacardano Viria atender Igualzinho Peraí Se atende Igualzinho E muitas vezes Faz uma campanha Melhor O marketing Melhor Daí o que aconteceu Passou na frente Da Adacardano Só isso Só isso E tem mais Tem ainda Moedas Que Fazem tudo Que a Adacardano Faz Ó Vamos ver aqui Coinmarket Coinmarket Existem moedas Que fazem tudo Que a Adacardano Faz E ainda Conseguem Aqui ó E ainda Trazem Implementações Que ela Tá planejando Trazer Ou seja Enquanto a Adacardano Tá lá Com Tá indo buscar A faca O pessoal já comeu Queijo Né Cadê ó A Adacardano Tá em Na hora que eu tô Gravando esse material Aqui tá em Oitavo lugar No Coinmarketcap Né Então assim Gente igual Litecoin Tava aqui em cima Que colocação Que tá o Litecoin Hoje em dia Também É outra moeda Essa eu nunca Fui extremamente Fã Né Mas Lite Aí Vigésimo primeiro lugar Saiu do top 20 Gente Vocês tem noção Disso Era Bitcoin Ethereum Litecoin Eram as principais Tanto é Que eu que faço Thumbnail Faço É Imagem aí Pra vídeo Edição e tudo mais Quando você vai pesquisar Na internet Criptomoedas Você vê muita imagem Que é Bitcoin Litecoin E Ethereum Nossa Porque um dia Elas foram as principais E a situação Tem mudado A situação Tem mudado Bastante Então assim A da Cardano Ela vai perder Essa posição Que ela tem aqui Ela vai valorizar Sim Ela vai valorizar Igual o resto do mercado Eu acredito que sim No próximo ciclo De alta do Bitcoin O Bitcoin Vai Vai puxar o mercado Todo junto com ele E as moedas menores E as altcoins Elas vão valorizar Mais do que o Bitcoin Tanto é Que se você quer ganhar dinheiro O dinheiro não vai estar No Bitcoin Vai estar Nas outras moedas Mas proporcionalmente É o Bitcoin Que vai puxar todo mundo junto Então assim Solana daqui a pouco Passa Solana daqui a pouco Passa a da Cardano Avalanche também Pô Não faz sentido Avalanche Abaixo de Dogecoin E de Shiba Inu E de Tron Pra mim Isso daqui não faz O menor sentido Não faz o menor sentido Então Eu acreditava muito Em a da Cardano A da Cardano Vai valorizar? Vai Vai ser muito usado No futuro? Vai Mas o que acontece É que muitos outros projetos Vieram Trouxeram outras oportunidades E o mundo já não vai Mais ser o mesmo E agora Quando a gente fala Da moeda estatal Gente Pensa só Um dos grandes trunfos É Ser muito rápido Transações Muito baratas Beleza Daí o governo faz um negócio Que é rápido E é de graça E aí? A gente só vai ter o trunfo Dos ideais libertários Da questão Do distanciamento Do Estado Decentralização Privacidade As pessoas Estão preocupadas Com privacidade? Agora eu te pergunto Tem alguém De fato Que tá preocupado Com privacidade? Olha as redes sociais O cara vai pro hospital Ele tira uma foto Lá no hospital O cara Ele vai no banheiro Ele tira uma foto No banheiro O infeliz Acorda Tira uma foto Acordando Daí acontece tal coisa Tira uma foto É assim que funciona É assim que funciona E eu não tô me excluindo Disse daí também Então essas pessoas Realmente estão querendo Privacidade? Eu não sei Cara Realmente eu não sei Se a privacidade É tão importante Assim pros nossos dias atuais A mídia As redes sociais E todo um contexto De ações Que são levantadas Em nossa época Fazem com que A privacidade Não seja Um bem tão valioso Assim Pras pessoas Então Quem que a gente é Pra chegar Batendo de frente Falando que o governo Cara Eu também não quero Que o governo Domine tudo Eu não quero Eu sou contra Pagamento de imposto Eu sou Cobrança de imposto Se alguém quer pagar Que vai lá e pague Mas Sou contra Mas Convenhamos A gente tem que ser sincero Aqui Então o que eu venho Trazer aqui pra você É uma nova perspectiva De realidade Diante do que pode acontecer No mundo De agora em diante Em relação ao bitcoin E as criptomoedas E olha Outra coisa A gente não vai ver Eu não acredito Que a gente vai ver As criptomoedas Substituindo a moeda Fiduciária Eu penso que talvez Chegue o momento No máximo Que vai ser Pau a pau Ali Entendeu O cara que investe Metade do capital dele Pode estar em cripto E outra metade Na moeda fiduciária Você vai andar Você vai andar na rua Todos os lugares Vão aceitar Ou pelo menos 99% Vai aceitar Moeda estatal E criptomoeda Isso daí Eu vejo Que pode acontecer Mas agora Substituir Moeda estatal Sem ter Uma crise Inflacionária Altamente Expressiva A nível Venezuela Ela Não vejo Não vejo Não acredito Que tal coisa Vai acontecer Então se tal coisa Não acontecer As criptomoedas Não vão estourar Como a gente Acreditava Que ia estourar Há um ano atrás Há dois anos atrás Ou lá em 2017 Por exemplo Certo? Então deixa um like Nesse vídeo Isso ajuda demais Inscreva-se ainda Se ainda não é inscrito Ative o sino As notificações Muito obrigado Por ter assistido E até mais